Posso o Prato? Posso jogar pro tapete? Jogo o Xuxa então. BT igual B? Pode ser, pode ser. Olha o meu spawn aqui pra B. Então faz, faz, faz. 4B, 4B. 4B, eu vou avisar. Se for A, vai pelas costas 2 e 2, volta a base rápido. Pode comer NIP. Eu tô kitzinho, em prol do time. Com spawn bom, vou chegar fedendo. Não vi caverna. Nada, nada, nada. Já tirei, já tirei. Cuidado no NIP, NIP é deles. Beleza, Liminha. Liminha diferenciada, né? Olha o Liminha Liminha na inferno é diferenciado, velho. Também HS, Liminha. Passou NIP, Gal, passou NIP, passou NIP. No meio. Meu amigo. Pode ser MF. A e a B. Pode voltar caverna aí. É. É o Colômbia, né? Acho que não passou. Mas não passou pra B, eu acho. Acho que não passou também, não. Muita tensão, rapaziada. Mira em MFs, Lemari. Será que ele tá away? Não tá nada, olha lá. A saída do campo é minha. Fechou a volta também? Tá, eu fechei, eu fechei. Ele tava campo aqui em cima. Ele tá no campo aí. Voltou. Tomei, tomei do campo. Eu vou virar B, cuidado. É o Colômbia, é o Colômbia. Ele tá de USP. Eu tô no NIP. Aqui, B. B, 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 B. Pode vir. Beleza. Tendo só a passagem, Gal. Ué! Hum, Colômbia. Caralho! Muito rei, Gal. Pra tu poder mirar a W no segundo round e subvender, né? Ué! Não foi isso, não? Ah! Jamais. Não, aí... Eu tô com duas flechas pra tu, hein? Faz teu nome, quiser dropar smoke aí. Quiser dropar flecha, é flash falling até umas horas pra tu. Ó, já flechei a primeira. Achei outra. Ha! Tá ruim de bug aí? Hum! Caralho! Quisadeira! Porra, peguei o bot ainda, velho! Tem um M4 aqui, velho! Pissadeira! Tinha um... Ele tava na cozinha ali, pra cozinha. Ó. O M4 é o maior! banana avançada ai 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 cadê m4? peguei 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 caralho moleque quem que é m4? eu ô prato eu jogo de 12 ali no tapete viu vamos eu jogo o flash é tu agora o fallen deixa eu mostrar como é que faz vai la vai la eu jogo bem ué ué eu tava cego ai ó foi good, foi good tomei um h e na tempora moleque e o b galera vem pra b o cara tava atirando atira no smoke prato atira no smoke prato atira no smoke vai ser a vai ser a é isso nossa de mim ele matou 4 na B ele saiu de mim ainda é tem que pousar tem que pousar mora da um m4 confia aqui ó confia e caiu no prato ai ó a 12 ai a 12 ai Gal vamo no maneirinha e segura a flash caixão pra mim vamo 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 segura ta to com o smoke aqui vem é a perfeitinha calma ainda não ainda não ainda não agora veta vou pegar no face olha o camper não recuado agora posso olhar posso olhar sego não errou não tapete mantem pra não entrou tá tapete c4 também desse tapete cara é azedo em rapaziada bomba foi plantada ele tava anti-flash moleque não agora ó eco e no maneirinho velho a gente não tem que buscar os cara eles tem que entrar qual foi Limea? 3 desligou o mundo todo Limea ué aqui tu ta jogando normal igual todo dia Limea 3 3 bora bora tem um pezinho aqui BT? onde? lá atrás na tripla? vamo vamo pezinho isso 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 eita porra eita porra smoke meio sobe sobe tão chegando tão entrando se atirar cê abre aqui ó abre junto também garotinho abre junto também garotinho sem capacete sem capacete nem viu da onde lá no meio entra no meio piscina tem ele abriu ta lá na piscina ele ta cheat piscina Lima tem um aqui tem um aqui c4 2 to chegando vamo pra brilhar vamo pra brilhar vamo pra brilhar dá não dá não dá dá não dá não dá não dá não ture que isso? ture cũng tava ali pra ta. ninguem compra nada todo mundo mas um smoke primeiro item pronto deixa vir usa smoke só isso joga pra onde galho!? pra base ou? ou pro bomb O que é que manda? Não, aqui eu fico pra base Quer aqui já? Não, tá Não, eu fico aqui Não, não, não Humilde Ó Minimum os dois aqui, viu Quer fazer três aí? Tem meio, tem meio Smocou o Nip Prato, se eu flechar você abre, tá? Tem meio, atirando Passou a smoke do Nip, matou É o Columbia, correu pro Nip Tá indo pro A Ali é dois Já Morreu Mais um smoke aqui Mais uma Molo aqui Tem dois no mínimo Seu contato é ótimo Base, base, base Passou base É porque os caras nem param, a gente pegou um, o outro passou Ah Guardou, guardou Guardou? Pô galera, mas vocês avisam só que podia passar A gente já ia ficar na gude, velho O Leminha falou É mesmo Não vi não Ah, mas é, podia confirmar também Que eu morri Aí eu falei, tem Nip, aí ninguém foi lá, né? Aí você falou, era o Columbia A gente matou o Columbia É, então Mas aí foi erro de vocês, vocês estavam vivos e passou na de vocês Do que passou na minha eu avisei, pô Calma, Leminha Meio dia e dez de sábado, pô Tem que taxar, senão a gente vai perder Passar um e ninguém avisa nada, pô Tem que, é, só Bora, forçou, forçou Eu dropei Prata, joga eu e você do nip, a gente faz um totem e tal, joga cruzado aqui, guarda recurso Pera só, de início aqui Me dá o totem, me dá o totem Tô jogando a esquerda De pé, pula Um minuto mais ou menos eu vou smocar Se ferrar esse colom Deixa que eu smoco a primeira Vou jogar contigo Tá menos 90 colom Pode passar nip agora Nip é meu Pode passar nip A ou garotinho Pode Agora não mais Tem B Tem B Vou lá galera Pode ir, pode ir É WP, nossa Quem deu o tapete foi você? Não, não fui eu Só foi o cara Nada a ver, nada a ver Beleza Zamora C4 C4 no rato C4 no rato Um xuxa e um tapete Só o tempo Tá nip, tá nip, tá nip Só pula É ar, é ar, é ar É ar, é ar O cara pegou a bomba e só pode ar Beleza O cara tava no meio né Trabalha com o tempo Tem tempo PT Pula Boa Vamo Vamo Tem tempo de falar No, no, no espaço Tá muito ruim Aí, Cal Alguém quer AK? Não Pode jogar, pode jogar de AK Beleza Tamo sem nada do meio Calma, vamo Não é mina aqui Vamo Vamo Taca aquela flash caixão lá. Eu taco pra tu, se quiser. Boa. Recarreguei. Nossa, tem max. Tô mal, viu? Canta. Eu smotei, smotei. Boa. Colômbia. Canta. Cara, eu tô na areia. Tá da B. Tem B, smokeou com gap. Tem flash aí? Pega aqui, prata. Só prepara um de longe aí pra mim. Não entrou B. Já pode ter nipado, viu? Flash. Smoke meio. Flash meio. Vi nada B. É, é, é. Smoke meio. Pegando o Xuxa. Passou nip, passou nip. Tô direito, prata. Tá, range. Certeza? Deu a volta nipar. Guardou, viu, prata. Muito merda, pôde dizer. Pegou. Valeu, valeu, valeu. Caramba. Quer trocar os bombes aí, galera? Me muta no jogo aí, galera. Espera pra eu poder falar. Com. Até que eu tô acostumado. Tá. Valeu. Tá dando uma bala nesse tapete. Aqui já. Sipão. Aqui já. Sipão. Aqui já. Aqui já. Aqui já. Aqui já. Tô minando banal na tapete. Tô minando banal na tapete. Vai ser bem. Entrou, entrou, entrou campanário. Entrou campanário. Entrou campanário e tá... Tá de costas pra você. Tá saindo campanário agora. Vai voltar campanário. Tô minando banal na tapete. Mas um meio. Mais um meio. Valeu. Valeu. Vambora, vamos fazer oito, sete. Zamora, me dá uma da B. Eu dropa W. Gal, Zamora, vai lá no Gal. Tá jogando K. Dá uma boost aí pre... Eu tô no tapete. Ah, o limite tá dado também, eu vou bem. Vai dar bom, vai dar bom. Vou de boinha, hein? Dá um ramboost aí, Prato. Vou tentar pegar o primeiro kill. Baixei pra tu, garotinho. Já passou! Bora lá, Prato. Aí, passou, entrou, B é deles. Ué, garotinho. Tem tronco, tá? Mata ele. Tem... Guardar não é feio. Pois é. Virando nip aqui. Até agora é nada. Pango CT. Passou CT já, tá? Guardar aqui na areia mesmo. Aí, se pegou a GW. É, puxa, puxa. Puro, né? Vamos semizinho aí, ó. Comprar uma pistola colete. Cola B, limian. Cola B, a prata. Vai a sozinha, ó. Galera, vou flechar duas pra vocês falem ali, ó. Já tá com um HE. Vai, vai pra bater. Sem baitar. Dropa, flechei. Sem baitar. Vai pra bater. Flechei uma. Flechei duas. Flechei outra. Lá atrás. Segue a ninguém? Eles estavam lá atrás. Lá atrás. Lá atrás. Aí quando a gente não domina, ele vem sozinho, véi. Passa... Nossa. Ô. Quatinho, hein. É, ganha na mira isso aqui, mano. Para a mira. É, é. O que eu mandei mesmo pra mim, limian? Quatro e o pistol, hein, rapazes. Mandei mesmo pra mim? Tá bom. Eu já tô indo por quatro e o pistol, véi. É que eu bando, limian? Você mira? Nossa senhora. Não, não. Pode ir. Vou ficar do bom, migal. Beleza. Molaram, molaram. Vai entrar no meio, vai entrar meio. Meio. Rapidão meio, cara. Vou esmortar pro meio. O Hs. O Hs. Abriu. Caralho. Ué, tu S mas cê tá mirando, tá? Tô certo. Meio, meio. Entrando aqui. Tem campa, tem campa. Plantando. Tinha uns campa ainda. Chegando pra uma bang, tá? Tá. Também falso, morto. Vou pegar uma piscina aqui. Tá. Bateu nele, bang. Tá. Piscina é banana. Banana. Boa. Boa gal, boa gal. Boa. Nossa, uma bala, né? Vou pegar, vou pegar. Uh, uma bala. Que good, guys. Bom round. Peguei a cara. Uma bala. Caralho, vem. Tem alguma coisa errada aqui. Não sou eu, vim. Ó. Nossa senhora. Vem 3. Começa com 3B. Granada. Com granada aqui. Sabe tanto, alguém? Flash tanto? Smoke tanto? Só flash a fara, então. Eu flash? Flash. Fechei uma. Fechei duas. Ah. Posso flash a outra. Ai, foda, velho. Que porra. Que que aconteceu aí, garotinho? Ah, eu fui o cego do meu amigo. Não sei o que que você tacou, prata. Eu não sei. Que coisa do Fallen aqui, ó, BT. Vai aqui, ó. Padrão. Calma. Zamora, mira campo. Só mira campo. Eu vou abrindo aqui, tá? Vai lá. Nem vou fazer isso. Vem o campo lá, mano. Boa. Nada a meio, Liminha. Tá. Tô agitando a B. Bomba B. Vou pelas costas. Tem um bomb já. Bomb, bomb, bomb. Bomb, bomb. Que isso, Liminha? Que isso? Sempre tem um mico, mano. Meu Deus, ó. Esses caras são uns pás-3, né, velho? Quer uma BT? Dropei, 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 dropei. Não, M4. Não dá W. Ai. Eu já fui a W. Ixi. Boa, 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 boa. Fechou. Beleza, beleza. Beleza, beleza. Tá duro, rapaziada. Tá muito duro, velho. Muito, muito, muito duro, velho. Tô louco, velho. Vou pular pro Floreno, gente. Alguém tá comigo, meio? Eu. Tá. Calma então, colando aqui. Dereza ou bota, ó. É um blu, oxe. Ó, V vai de DMF. Tem meio fácil. Vai de DMF. Tá. Vai ter campo, com certeza. Smoke B Tem que ir, 2 aqui no minima da W, pode vir 1 Pode vir 1 B, B, B Nada meio prata, to indo também Faz o contato e tira a cara Entrou o bom Mais um To indo prata Ah é, passou da esquerda Vindo Estou chegando antes do mano Tem uma piscina Um escuro, um tripla e um banana Escuro, um tripla e um banana Escuro, um tripla e um banana 2, 2 tripla, e um... Vou jogar esse round aqui. Você vai lançar tapete, BT? Se não, eu vou. Pode ir, pode ir, pode ir. Eu colo contigo. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Meio morreu. Mais um meio, hein? Ah, analis. Porra. Se bobear, vai passar mais um meio aqui. Só ele, só ele por enquanto. Duas vezes. Duríssimo, né, velho? Não tinha uma lançada nenhuma aí. Vou ficar no... 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 Uhum. Vou flechar o meio. Viu? Viu? Tem um cara tirando de longe. Acho que fakeando pra alguém. Smoke B. Smoke B. Smoke B. Uma só. Sim, não veio. Smoke B. Mais um smoke. Tá vindo. Entrando B. Peguei um. Tomou. Piscina, né? Isso. Tá pra direita preso. Hum, não tão preso. Pode ter com medo de caixão, Zamora. Pode ter com medo de caixão, Zamora. Cara, vai TR e vai ser melhor. Ah, vai ser melhor. Vai ser melhor. Vai ser melhor. Vai ser melhor. Bora, bora, bora. Vem meio comigo até o talo. Tá. A gente viu o que a gente faz. Se vamos dominar a meia, a gente vê se... Vem atrás de tudo, irmão. Vem se a gente volta. Se matar um, já entra a Xuxa. Dois. Dois da esquerda. Dois snip, tá? Dois snip jogaram a gaeta, um sem colete veio banho. Tô cego. Já entra a Xuxa aí. Já entra a Xuxa. Já passei. Tira a milho. Costa, a C4 ficou na Xuxa. Vai, vai, vai. Eu pego. É. Acabou. Olha Maria, né? Mas acho que não tem. Eu vou fixar essa bomba agora. Ué. Matei, matei. Matei tapete. Vai ter Xuxa. Xuxa, Xuxa, Xuxa. Xuxa, Xuxa. Fala, beleza. Quatro kills ali. O Liminha tá querendo, velho. O Liminha tá querendo. Vamos ajudar o Liminha, velho. O Liminha tá querendo. Bora, bora. Caralho. Liminha tá jogando muito, velho. Esses dias aí, velho. Virando Border Camping. A outragem no Pl attending. Pequei. Boa. Cuidado MF aí. Tô metido as quite um,�. Vai ter tiba um BT. Tem um Nip aqui. E aí tá de que ele? Tá a gente de Eagle no Nip. Tá pra base pro B, tá? Tem o pra dentro do mob, tem o pra dentro do mob. Tem o pra dentro do mob, tem o pra dentro do mob. BTT escuro, BTT escuro, não tem base. Tá. É caixão, né? Ué, ele é costas. Aonde? Costas? Tem que escondir, tem que escondir, tem que escondir. Tem que escondir. Tem que escondir o prato, é aqui ó. Deixa eu jogar primeiro. Ninguém banana. Pega um caixão Peguei um que ta... Pega um caixão Ta e um base ultimo de scout Cuidado se ta de scout base Deixa guardar isso ai Beleza Beleza rapaziada Nice Vamo indo velho Jogo de recuperação né Recuperação Cara, só a flecha por cima da B aqui pra mim velho Alguém vai dar tapete Pra eu ganhar tapete ali? Não, não só Vai ruxar a B zamora Molotov ou sua flecha? Não, só a flecha por cima Daqui a flecha Boquei base Peguei uma bomba Boa também tripla Base Boa Bomba foi plantada Onde? Tem caixão Não, não Doido pra comer esse smoke velho Hum Já vem saindo pra desmemore Boa Pode ter um no Murphy aqui Vai Desculpa Boa Bora, Bora, Bora Chegamos Beleza né rapaziada aí ó Chegamos, chegamos Ah, porra, que aí? Um nip e um xuxa, eu morri por um nip Vou fazer um smoke nip aqui, velho Cara, para a mira, vamos esperar só eles entregar O Moloto vai embaixo do Kogu aí, tá? Quem é o verde? O prata? Sou eu, sou eu Da penip Quer ir pra abrir? Passou o campanário Ficamos dentro do campanário Tô marcando banana aqui, tô esperando alguém entregar Vamos parar, eles vão entregar Tô indo pra jogar contigo, tá? Esse pai é papa de guardar isso aqui É, não é feio não, velho Então Caraca, eles mocaram que estão lá de trás da banana aqui Estão querendo Tô na base já, Limas Tô na base já, Limas Não É o BT, eu acho que tá pobre Quer AK ou AWP, BT? Apesar de que o Lima já tá, né? É, o Liminha tá AW O que que ele foi fazer, Liminha? Vou parar tapete, prata O Molotava lá Fechou, fechou o Molot Foi pegar uma água Comprou um colete no boneco dele, Liminha Pra ele ter um colete Ele voltou, ele voltou Ele voltou e ia fazer isso Valeu, valeu, Lima Beleza, Liminha Era o AWP, Liminha Era Ele pegou a AWP, pegou a AWP agora Tá Pô, tem um em cima da gradinha aqui Sabe a gradinha, alguém sabe varar? A gradinha do Kogu aqui Acho que ninguém sabe Deixa eu ver se eu consigo Eu pego ele por baixo aqui Pode esmocar a NiP? Pode Pode pegar ele com o Bang, né? Peguei Beleza Tava lá, né? Beleza Vou flechar a Gal Flechei Acho que matamos três, né? Sei, sei Biloteca Tá Colotou, vem Tá, tá plantando Tô mirando, tô mirando Vou pro tapete, viu Eu vou sair galera, que eu tô com pouca vida nisso Tá Sai pelo mid? Tô limpando o mid aqui Aí, rapaziada Às vezes, né? Só a calzinha ali, ó Pra aqui do... Do Liminha Beleza, Zamora Ai, esses caras são muito carudos, velho Tá, direita, direita Não se metam Beleza, Zamora Dá uma arma aí Eu dou Que que você quer? A Kzinha? Vou dominar a B aqui pra gente Boa, valeu Domina lá Ô Prata, faz a mesma Fechou Nossa Tem aqui Tem aqui Duas H.E.B Três H.E.B Três H.E.B Tá Tô cravado aqui de trás, Gal Bangagem Boa Peguei pezinho Vamos lá, fala, hein Tem uma flash de campa, Gal? Não, tô, tô B, tô B Ó Pode ter colado, aí ele me deixa abrir É Só crava, crava embaixo É, smoke ou BT? Não, já foi, já limpei o meme, meu Beleza Tá, vou smoke abaixo Ah Vou flechar a nipple Com base, ele me... Tá, resmotei ele Vou pegar a C4 Boa Tô contigo, garotinho Caixão, tá? Ah Quer jogar pra onde? Vamos juntar pra... Um caixão Ai, nossa, ai, nossa Vamos parar, vamos parar Então vou parar Tá do meio, pode ter meio, não vou Vou ficar com o cravado banana aqui, Gal Tá, eu fiquei, eu fiquei Você fica? Tá Certeza que ela tá limpo, né? Não Existe um mundo que tem tapete, não? Não, não é, não é, não é É, é Dá um cover pra ele Beleza Botei pro Nip, viu Peguei eles, garotinho Boa Beleza, rapaziada Trabalho bem feito Bora, beleza, velho Vamos Esse é a parada Ali não queria só perder arma, velho Não, pegamos uma kill Não, perdemos arma, tá ligado? Vai fazer a mesma, Prato Cadê o Prato? Cadê o Prato? Tô aqui, tô aqui, bora, bora Você vara pra mim, então Varo, varo Tamo indo, velho O importante é ser feliz, velho Tá bom Beleza, campanário é nosso Malotou, voou, smoke, 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 smoke Tá com gap esse smoke, Vilima, cuidado O Colômbia do Nip me pegou Caralho, velho Tem a Xuxa Caralho, gente Tô rasgando Tá embaixo do Cogu, cara, velho Embaixo do Cogu Beleza Pera um pouco, a mira é preto Beleza, beleza Botei calma, rapaziada Agora com a X2 Já dá pra mim, acho Melhor não Não, não, não Liminha, troca comigo Ei Vamos Nip a E o cara vai Vão os dois tapetes atrasados aí, ó Tá, tá, tá Relaxa Eu posso fechar a areia atrasado quando você estiver atrasando Tá, tá, tá Eu tiro a mira e você é nata então, BT Tá, 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 espera, espera, espera Quando você quiser, hein Eu vou smocar a biblioteca pra gente Dá licença Tá Vai Fechar a areia Fechei a areia Biblioteca Tem areia Arrotei, biblioteca é meu Ó Ó, eu vou fazer um smoke aí, BT Aí, aí Pode ter Não, não, não Beleza Que coisa linda Mais um, você viu no mapa aqui, ó Beleza, BT Beleza, garotinho É nóis, é nóis, galera Beleza, jogamos o filho Linda, prata Linda, você que beitou pra mim, cara Pra isso tudo acontecer Boa, boa Tamo no jogo, tamo no jogo Once e once Prada Parou de novo? Cuidado do rush deles Para, para, para Pode ir lá Flash e B Flash e B Flash e outra B Nada a meio, nada a meio Pode ser stack B, cuidado Flash B pra comer Flash B Tá Ó, não entrega a K sozinho Depara flash e muro pra mim Muro perfeitinho pra mim Me dá legal uma flash Pode ir lá que é a perfeitinha no muro Tá Vai Perfeita Ué Que isso? Aí, ué, tá aqui Beleza, beleza Crava, crava pra mim, minha base Só crava Quero um leap Vai ver outra flash Peguei leap Vamo pra B 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 com eles isso Vamo chegar e smokei no CT, tá? Já smokei Vou com caixão Aham E vamo de boa Já tem base, chegou base Smokei caixão, faço end Ponte Ah, também é só Beleza Que batch 2x1 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 2x2 2x1 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 Banana. Banana. Boa, galera! Nossa, o Ace me rasgou, velho. Eu tô com respawn bom, vou tentar dominar aqui, velho. De boa. Eu vou trabalhar com o Zama. Ah, vai lá, vai lá, se quiser. Vou mandar um tapete aqui. Tô flechando, Gal. Tá. Nossa, quem tacou esse HE foi? Nossa, velho. 2-2 tem cimento. Cimento, cimento, cimento. Tá de AWP e correu. O outro beitou, mano. Caralho, velho. Foi dele? Será, velho? Dá pra gente executar. Prata, vamos dar um domínio aqui no meio? Fica de boa, Link. Pode ser. Ó, vou molotovar Kogu, Prata. Prepara pra sair aí daqui a pouco, tá? Tá bom. Smokei o Nip. Ficou tudo da Xuxa. Vou molotovar Kogu já já. É, foi dele. Tabela uma flash aí. Eu? Vou fazer uma foto. Molotov e Kogu, fleche aí pra tu. Tô cego. Vai. Beleza. Coisa linda, beleza. Só volta, só volta, Prata. Smokei o Nip e volta. Quer que o Smokei o Nip? Eu vou guardar, vou guardar. Tira. Tá, tá, tá. A verdade, a gente tá sem aqui. Liminha tem. Tem o Smoke, Molotov e Flash. Faz suporte pra gente, Liminha. Eu e Prata, vamos entrar. Tá. Vou fazer uma smoke. Vamos de dentro, vamos de dentro no contato. Quando der o contato, smoke a base e vai. Era WP, viu? Pode ter na direita aqui, hein? Tá, vou tabelar uma flash de mim. Pega ele. Ué. Pode ter na direita. Cachão. Também parado. Morreu. Base em base. 2x2. Calma. Passou, passou, passou. Ai. Valeu, valeu, valeu. Ai, essa moduzinha, mano. Caraca. Dá pra ter ganho essa. Esse aqui não se quebra eles, velho. Cheguei. Oh, vamos chegar jogando uma HE ali no Fallen? De começo? Não comprei. Eles tão devolvendo também, velho. Cuidado. Vou molar. Molar então, molar. Molar aí. Sobe, desamoro. Vamos lotovar Kogu rápido. Smoker em Prata, rápido. Smoker em Prata. Alguém tem. Me ajuda na batata, galera. Nada tapete, nada tapete. Moloto vem Koguza, mora. Vou flechar. Flechei. Me ajuda, dominar na batata. Preciso de uma bang só, galera. Tá, tá. Vou fazer por cima. Vira. Tá. Cego. Peace. Dá um pé aqui, ó. Tá. Acabar smoke, tá? Eita. Ata. Ai me fodeu essa flash. Beleza, Kogu. Acabar smoke. Ah, onde ele tava ali nesse... Carro. Delechei, BT? É só um cantinho lá, mano. Bomb, na frente do cemitério Dead life, estão recuados É um areia, um bomb e um nip Acabou a gente voltar a B, viu? Estão recuados aqui É, tem a W lá na B no carro Ah, não tá ruim não, tem um cara que capa no bomb Vamos abrir Ai, caralho Caralho Caralho, tá tudo Vamos lá, vamos lá, fazer esse Tá Quero que a mapa eu obter Quero Jogar bem lento agora, viu guys Vou dominar aqui Pode deixar o tapete que eu dou Ah Quer flash, alguma coisa Quero Aqui eu não tenho flash Vou molotovar só o cimento aqui HF Allen, ó, vou flashar Vira Cravei, pode ficar anti-flash Tá, ele tá de AW aqui Prato, smoke a nip aí pra ver se alguém roda aqui, né? Smoke 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 Boca Eu boto, velho, jogo a A e o Gal e o Lerquiano bonito aí, velho Smokei uma nip Tem dois B, tem dois B Tá, eu vou smoke a área falsa Banquei uma, banquei uma, bt Smokei a área falsa, pega C4 Vamos padrãozinho, vamos padrãozinho agora Eles já me viram tapete, tá? Eu vou com vocês por baixo Dá pra mim, mano, tá no cantinho de novo, tá? Banga aqui pra eu abrir nip? Uma perfeitinha? Não tem Não tem Ó, banga aí pra mim, Prato Dá aí, Prato E a gente roda a B, tá? Vai indo pra B Eles me viram aqui, B Um caixão É, direita, direita Caixão? Eu cravo ele Passa pro lado, Zamora Um caixão E base Colômbia é base Outro caixão Caralho, que bicho mala, velho Guarda, guarda E aí, comprou? Ah, comprou, velho Vamos, vamos Vamos na calminha, velho Os caras tão dando meio pra gente, tá ligado? Não é difícil não, velho A gente splitar ali Dá pra fazer até um nip pra A Um nip pra B Joga devagarzinho e vamos meio ali com Pegando S-kill Avançado, avançado, tô cego, tô cego Avançado No banco, vamo Tá, se eu vou Tentar pegar aqui Anip pra, vamo nip pra O céu Smoke a setinho pra xuxa Peguei aqui o nele Bolei, mano Xuxa Peguei Vem Tô na vida Vem comigo Vou achar, vou achar Plantar dentro do bomb, viu? Fui eu, fui eu Nip, xuxa, xuxa Ok, tem flash não Nip, já passou Pô, rapaziada Pô, rapaziada, eu tô plantando Eu só preciso que vocês mirem alguma coisa, véi Já tá mirando xuxa, pô? Eu tava mirando ali, mas não deu pra ver, mano Putz, mano Eu tomei e não vi ele Ó, ó, três rounds in Três rounds in Esse meio Ó, o Liminha já pegou a man Ele tá bem nesse meio Vamo tentar fazer a mesma coisa Prata, cola no Liminha Dá trades Amora também Joga vocês no bloco Gal, joga pro tapete ali a sua Eu vou jogar pro... Pra aqui, ó Pra B aqui, ó Só na pôr do jeito que vocês quiserem GG, UAP Passado meio Recuou Não fui É, é, é Um de cada lado, tá? Segura, segura Beleza Mais um, mais um B Era um de cada lado do A Só segura Prata, cheguei, cheguei Vamo limpar essa B já já Parou, parou, guys Para a mira, para a mira Vai avançar Vem comigo, Pratinha Ah, W, tapete Travado ainda, W Se subir campanário e aparecer pela direita Talvez dê, Zamora Pode avançar, eu tô com C4 É, rapaziada Cheguei, Zamora Cheguei, pega C4 e vem Vamo esmocar as duas Padrão Espera se chegar pra mim abrir Tá, tá Vou abrir agora Dar de cimento Sem barulho Ué, ué Boa, vem a nossa Vai, smoke Calma, Zamora Calma, Zamora Comeu Beleza Comeu Beleza Esse é o do tapete É o que tava de AW e tapete Tira a cara, tira a cara Me matou Traz dois aqui Isso, fiquei no fundo Fiquei no fundo Fulgo fechado Jogo, rapaziada Calma, vem a papo de abrir junto, hein Quê? Calma Quando você quiser Três, dois, um Ai, correu Correu, correu, base Dá nele Pode abrir Na esquerda aí Boa Beleza Bora, galera Falta com esses dois Não, 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 não Beleza, hein Beleza, hein Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos bem na calma Se botar a cara meio Vai morrer, velho Faz um fortezinho Pro tapete ali, ó Dois campanários Vai junto Na calminha E vamos B Fim de round se for, velho Igual a gente fez agora Pode deixar bem, BT Cuidado, velho Vou dominar aqui Muita coisa mesmo O cara meio O tapete é nosso Tá Flachei uma meio Flachei uma tabelada, Gal, quer? Que eu faço? Smocaram outra meio Deixou bem, não deu a cara, velho Um nip Peguei nip Peguei nip Agora para a mira Agora para a mira Xuxa Avançou, Xuxa Avançou, avançou Peguei, peguei, relaxe Peguei Pode correr aí, eu vi É uma só, né? É, hum Volta B, volta B Vamos pro gineciar a W Vamos pro gineciar a W aqui da B no walk Ou consegue nip para... Volta, 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 volta A gente consegue nip para B, não? Ué, onde era? Só joga aí, tá vendo? Relaxa, Laranja, relaxa, Laranja Deixa a gente jogar Vem B, vem B, galera Calma, calma, vem É uma W aqui, tá? A gente vai esmocar padrão Caixão e base, vai Você vai esmocar Esmoquei base Esmoquei caixão Paguei base Paguei base Bora Base Comeu, comeu, comeu Peguei Colômbia, né? Vou achar Base 1 Só tem 1, não? Não, são 2 Tô na vida, garotinho Não Nossa Beleza, é o base Pode ir Base Bem, né? Estão muito quebrados Vem Vambora Tem jogo, rapaziada Dropei mais um aí Não me acompanha Eu só vou jogar HE ali, tá? Deixa eu ir banando sozinho E alguém da caverna de support Não entendi, Peter Dropa pistol Deu, valeu Vou pegar Só fica aqui de trás Se eu pedir bang, bang Aqui da B Fechou Pode bangar Nada, campanário Tá, veio uma HE Da banana Minha, deixa eu jogar contigo Cuidado o tapete aí Tipo, tentando picar de AW Vem comigo Ficando de flash Boa Já tiramos recurso Smoke meio Tá acabando Tá, tá, tá Prata, prata Smoke a Nip Vamos fingir um domínio meio Pros moleque Vê se eles avançam na B lá Segura B, segura B Deixa eu ver se eles avançam aí Smokei o Nip Vou smocar uma base, Limas Tá Não, não, não Taca nada B Agora foi Calma que é Eagle pro Bomb Tá, limina Tá Quer que eu abra? Vou abrir Cara Caixão nada Vou tentar pegar aqui o do CT Ai, caralho, errei Não Tem ok o Bomb Tá, only way na areia Coloto V, caixão Vamos ver o que vai rolar na B A gente tem tempo Ué Calma, deixa ele se mexer Deixa ele se mexer Ele mesmo tá perto do BTT, tá Sim, sim Dois aqui, matei um Beleza Tem outro Matei outro Beleza, Limas Peguei o A Peguei o A Planta, Limas Planta, Cravei base Calma que tem mais Tem mais Menos 90 Eu tô base Nada base Não vi nada base É costas É banana Não, não limpou escuro Tá, vou limpar agora Boa Lida, galera Lida, Lima Lida, Galera Vamos, vamos Vamos Aí, velho Bora, rapaziada Ah, já coração Bovará, ô, Prata Fechou Vou molar, Gal Vão, gol Pode roxar a mola Mola avançada, meio Que é flash, muro? Gastaram três molas, meio, mano É, mais uma agora deles Nipe, alvo Nipe, alvo É um flash se quiser Limita Vá, gol Vamos Lotovar embaixo Do covô Um smoke Esse Nipe Esse Nipe tá de alvo A WP deve tá cravado Não smokeu ainda Tô juntando aqui Não tá pra base Quer zk, BT? Ele smokeu Ele smokeu defensivo ali, ó Achando que vai vir zk Ô, BT, me dá seu smoke Eu vou fazer a mesma coisa Só que eu vou passar pra base direto Tá Que agora tá todo mundo aqui Vamo smokear caixão e... Eu smoke o caixão, tá? Pega aí, Prata Eu vou smokear o bomb E passar pra base Smoke a caixão e base Não, base não Minha vai passar Eu vou smoke a bomb E passar direto pra base Preciso de bank Eu smokei caixão Ó, onde cê quer a bank, minha? Pode bankar pro bomb Erraram a molotov na tripla Mas, mocaram base, bicho Não fui eu, velho Nem eu Ué Pezinho, eu acho Agora eu vou smocar a base Acho que a base foi ele que se montaram Valeu, valeu, valeu Rapaziada Rapaziada Durou Caralho, velho Tô não conseguindo fazer nada Eu vou terminar B Maluco, velho Vamos trabalhar uma nip agora A gente trabalhando muito bem, velho Tá meio que ficando na cara Boa salinas Tô cego Flechei, Zamora Tá cego, Zamora Matei Tem um campanar dentro do campanar dentro do campanar 1 De AW, tá? Tá atrás da smoke, Zamora Ele saiu Smoca a base, Zamora Smoca a base não entra É um A de AW e o B, mano É, tem um B aqui na boca É, aree, aree É saindo da aree Peguei o AW É o da B, é o da B, é o da B Pô, pegamos uma killzinha, né, velho Revolução, rapaziada Revolução, velho Vou dominar B de novo Não, não, não Vai pro A, vai pro A Deixa eu berre com o Adão Domina esse meio agora, velho Só isso Na calma Uma kill em 9 rounds É tipo isso, velho Tá, porra Tá difícil, velho Já socaram o It Acabou com nós Pro campo, é Passou pulando Nossa, eles já gastaram Muita coisa aqui no meio Vou tentar pegar um Passou pra cima Todo nosso Tinha um nip Smocar no tapete Só espera Eles gastaram um monte de smoke já Tá indo com o garotinho na B Vocês vão querer aqui Smocar nip? Pô, de descimento Tem uma WB aqui Calma, calma, calma Pode ser Pode ser, pode ser uma boa Os três nip Legal, já tamo aqui Não, não, não Tinha que fazer uma smoke Pra biblioteca, talvez Eu vou fazer a área 2 Vou smocar a base, tá, BT E essa 4? Smocou defensiva já Eu vou pegar Tamo pronto aqui na B, tá? No nip Tá cego Tô cego Tentei avançado aqui Passa no nip, passa no nip São 2B e 1A Se quiser voltar Tá, fechei em cima Voltar A Beleza Agora é um B só, bora Bora, bora Tá avançando, hein Vão Vão Voltou vários Nada? Nada? Ah, é lá atrás, lá atrás Rodando, rodando Peguei um altamente Beleza Peguei um apartamento A WP, cara Tem dois e meio Peguei mais um apartamento C4 é minha Beleza, C4 é minha Tem um flash da base pra tudo Pra tu comer depois É, MS Tá, só trabalho, rapaziada A C4 tá no meio da ponte Vamos a morar Beleza, ó 4x2 Vamos garantir esse round Eu vou recuar, então Deixa pra eles Deixa pra eles Pô, não é feio IB ali, garotinho Tá Tá bom, tá bom, tá bom Ó lá Olha, são meio falsos Não preocupados comigo, ó É Tem uma flashzinha perfeita, tá, Lima? Só pede piscina Se quiser atirar cara Eu miro passada Tamo aqui, velho Ó, tirou banana Vindo banana, é um Dois Eu acho que vai ser Vira, vira Eu girei, eu girei Tem a flash de minha Calma Flash aí Seguramos legal eles agora Cuidado É Eu tô no tapete Beleza Beleza Umzinho só Umzinho só Jogar na Na tranquilidade Lima, 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 lima Vem de turtle Vem de turtle Gal, vem comigo Não tem, eu não sei fazer O prata é sábio Vem pro lado Eu não sei tanto Não é possível Então vem, vem Eu faço a porra da turtle Vai alguém lá Pro carro lá bater Tá Eu vou no tronco Flash aí, falem Flash aí, outra falem Vai teu nome, velho Flash e meio, H e meio Nada Wood B, nossa E aí, coisa Hum, avançado Ué Calmei a linha, tô chegando Não tinha estourado de moto, nada É duro, rapaziada Hoje Tô cravado, mas quiser ficar coladinho Essa semana, né Essa semana Vou colar então, vai É, entrou o campanário Vem, vem, abandona essa B Foda-se Peguei um aqui Tem mais Mais dois, Xuxa Chegando pra ficar viva na... Hum Ó, um tapete E dois bomb Tapete caiu, headshot Pode ter da areia Parado no MF Valeu, valeu Calma, vamos deixar disso jogar, pô Não precisa... Não vamos buscar essa trocação na banana Vamos, vamos Quer arma, Prata? Prata, vamos tentar fazer aquele Ramboost, Prata Pra pegar a primeira aqui, ó Vamos ver se a gente consegue Bora, 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 bora Ô, galera Quem tem dinheiro compra kit, velho Ô, vamos ganhar esse aqui Que eu não vou poder jogar mais uma prorrogação, não, velho É esse aqui ou é isso Tá Tá Destruindo o renato Renato Ó, valoriza Valoriza Dá pra mim aqui, garotinho Dá pra mim aqui, ó Vou deixar um smoke pra... Valoriza Smoke aqui Gira lá, garotinho Quer que eu gira? Quer que eu gira, B? Beleza, garotinho 5x3 Vai tapete, Ramon Ele vai sair nesse smoke Pode me concentrar Valeu Você girou? Não, não, não 5x3, pô 5x2 Vou girar que eu digo ali pro caixão Ah, tá Vi nada Ah, segura Não precisa ver Beleza É isso É isso Rapaziada 2x4, 2x4 Opa Aqui acabou, pô Acabou a meio aqui, molou Beleza, rapaziada Ele é perigoso, hein Não, veio o B Vem o B Vem o B, tentou dar o fake, é B Reload, vindo pra boca do Pipoco Chegando, BT Piscina Deu a cara Abriu Piscina, piscina, piscina Tá Tu chega pela banana, tá? Tá É isso Rapaziada Vambora, vambora Que porrazer, papai Ah, que o do jogo Que o do jogo, que o do jogo, rapaziada Ai, que beleza Ah, I love this game Que beleza Que recuperação foi essa Então, tô Ai, velho